Pra quem gosta de um bom futebol, foi um baita granal, né? Foi um bom jogo de futebol. Tivemos um episódio fora das quatro linhas, Chico, que a gente tem que lamentar. Infelizmente, aqui no nosso estado, do ponto de vista de justiça desportiva, a punição é fichinha. O episódio envolvendo o zagueiro do Inter, Paulão. O jogo já tinha terminado, Merenguete. O Paulão, junto com o Williams, estava saindo no túnel. Quando alguns torcedores, lá das primeiras fileiras, acima daquele túnel em que saiam os jogadores, começaram a imitar um macaco, fazer som de macaco. O quarteto, o quinteto de arbitragem, nesse momento, ele estava posicionado no círculo central. Talvez uma reza final, não sei o que eles estavam fazendo ali, mas o jogo já tinha terminado. Eles estavam reunidos lá e longe do episódio. Alguns integrantes da crônica esportiva, repórteres flagraram. O Paulão até não quis levar adiante isso, né? Mas o Leandro Voada, inquestionado pela Cristiane Matos, nossa repórter da Rádio Bandeirantes, chegou a dizer que, como ele não viu, e nenhum integrante da equipe de arbitragem, ele não pode relatar em súmula. E é verdade. O que pode acontecer é, diante dos relatos da imprensa e até do próprio Paulão, o procurador do TJD ofereceu uma denúncia. E o Ministério Público também, na Justiça Comum. Perfeito. O Rio Grande do Sul era o único lugar do mundo onde chamar um negro de macaco não era racismo. Talvez agora mude, né? Mas tu acha que vai mudar? Tu acha que vai mudar? O problema é que o Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, a gente pode ouvir ele agora? Vamos lá. Pode chamar. Ele fala sobre essas ofensas, né? E ele não considera esse cântico racista da torcida do Grêmio, pelo menos, como racista. Acompanhe. Na minha opinião, são coisas absolutamente distintas. Uma coisa é o indivíduo simular o que seria a comunicação de um símbio, de um macaco, apontando isso para uma pessoa, isso é gravíssimo, isso é inaceitável. Outra coisa é um cântico que é histórico no clube e que, na minha opinião, não tem esse matiz racista. E, aliás, nunca, em nenhum momento na história de mais de 100 anos do Grêmio, houve qualquer tipo de alusão a isso. Nós temos que separar muito bem as duas coisas, né? Se houve, de fato, algum tipo de simulação de um animal, seja ele qual for, mas alusivo a um preconceito racial, o Grêmio é um clube que não admite. Até porque temos jogadores negros na nossa equipe, porque são inaceitáveis, porque somos todos mestiços, né? E isso é uma coisa que o Grêmio, em nenhum momento, vai compactuar. E eu não preciso nem dizer isso, isso é uma coisa que faz parte da história do nosso clube. Mas não se pode misturar as duas coisas, né? A torcida do Grêmio tem o direito de torcer. Existem cânticos que, por vezes, não são adequados, do ponto de vista até de uma educação mais refinada, mas o campo de futebol não é o ambiente para a educação refinada. Não vamos misturar as coisas. Uma coisa é esse episódio que pode ter acontecido, segundo o que você está dizendo, e que ele é absolutamente lamentável. Outra coisa é um cântico específico que eu não vou entrar no mérito, mas que, na nossa opinião, não tem qualquer matiz racista. Eu acho que tem que separar, sim, mas a gente está falando do episódio dos torcedores do Grêmio, segundo o depoimento do jogador do Internacional, imitando o macaco. Então, seria um episódio de evidente racismo, se é que ele aconteceu. Largaram a bomba na mão do Márcio Chagas. Por quê? Largaram, porque o Grêmio autoriza o cântico e o Márcio Chagas será o árbitro do Granal. Muito bem. Largaram a bomba na mão do Márcio Chagas. Aliás, teve o cântico ontem? Eu não ouvi. Eu também não ouvi. O Norte tinha que colocar, vou deixar para amanhã o Marcelo Medeiros falando sobre a questão do onde será disputado o Granal final, né? Mas eu tenho a impressão que o Rafael Moura terminou a construção do Beraril ontem, com os dois gols, com a tudo pronto que o Beraril jogava. Vamos esperar aí os próximos acontecimentos. Voltaremos amanhã, uma da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.